E a gente vai agora conversar com a nossa equipe, acionando já Murilo Cardoso nesse comecinho de semana, ao vivo, porque ele está em frente a um local que hoje teve uma grande movimentação, né Murilo? Em busca, inclusive, de cães da raça Pitbull. De acordo com o que chegou pra nossa equipe, esses cães teriam atacado idosos? É isso mesmo? Boa noite. Conta melhor essa história, por favor. Oi Wagner, boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha o nosso RIC Notícias. Pois é, a semana começou com essa notícia triste e preocupante aqui no Parque Vitória, em Cascavel. Fica aqui na região do Caltre, do Cancele. Três Pitbulls teriam atacado dois homens idosos aqui no parque. Isso aconteceu pela manhã e, claro, que a proporção desse ataque gerou consequências bem negativas, bem preocupantes pra esses dois homens. Isso porque um tinha 79 anos e outro tinha 77. Ferimentos graves, inclusive, para um deles, principalmente que foi atacado. O outro tentou ali separar, afastar esses animais. Também foi machucado e, até o momento, nenhum desses animais, muito menos tutor ou tutores, foram encontrados. E, por isso, o Parque Vitória está fechado. Todas as entradas, pelo menos, que a gente tem acesso. Até a gente encontrou uma entrada que estava aberta na Rua 7 de Setembro. Preocupante também, né, se essa entrada foi bloqueada ou não. Mas, assim, Wagner, o que a gente tem de informação é que esses animais não foram encontrados. E, por isso, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente, quanto o Corpo de Bombeiros, também a Polícia Militar, Guarda Municipal, que estão aí em busca desses animais ou de mais informações, até isso se resolver, o parque deve ficar fechado, pelo menos, até a segunda ordem. Essas são as informações. Porque o caso foi bem grave. Foi... a gente fica... esse espaço é na Rua de Cavalcante, que é bem nessa entrada. São várias entradas, o parque é enorme aqui nessa região. Bem aqui na frente tem uma escola, então muitos alunos. E aí a preocupação, né, da comunidade, desses animais soltos ou mesmo, né, sem os tutores por perto. E aí esse ataque aconteceu e deixou consequências bem graves. Inclusive um desses idosos está internado e deve passar por cirurgia. A gente preparou uma reportagem completa e ouvimos também algumas pessoas que frequentam aqui o espaço e que têm percebido nesse movimento, né, dos animais soltos e que podem oferecer risco aí pra comunidade, pra população. Bom, vamos acompanhar. Seu Evandro mora na região há mais de 30 anos e se surpreendeu com a notícia logo cedo. Aí anda cachorro por aí, mas é cachorro manso, como os donos. Os donos passeiam aí no parque com eles, né. Agora Pitibu, bravo pra atacar as pessoas, nunca aconteceu, não. Essa é a primeira vez. Quem sabe, é a primeira vez. O ataque foi feito por três cachorros da raça Pitibu. As vítimas, dois idosos. Um deles, de 79 anos, ficou em estado grave. Ele teve vários ferimentos nas pernas, inclusive exposição óssea. Já o segundo, de 77, teve ferimentos também nas pernas, pés e cabeça. Ele ajudou o colega na hora do ataque. Ambos foram atendidos pela equipe do SAMU. Segundo testemunhas, os três cachorros são brancos e parecem estar bem alimentados. Até a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, também Polícia Militar, fazerem buscas e encontrarem os animais, ou então o tutor ou tutores, o Parque Vitória segue fechado pra visitação. Porém, nessa entrada aqui da Rua 7 de Setembro, a gente encontrou o portão assim, aberto. Equipes da Guarda Patrimonial realizaram rondas, mas sem nenhum retorno positivo sobre o paradeiro dos cães. O caso, além de indignar, também revolta a comunidade. Valdir mora bem em frente ao Parque Vitória e diz sempre presenciar animais soltos e que podem oferecer risco à população. Isso aqui é normal, isso é frequente. A gente fala com as pessoas, as pessoas ainda não ficam brabo, entendeu? As pessoas são arrogantes, então tem que ter conscientização dos proprietários dos animais. É um absurdo o que acontece não só aqui no Parque Vitória, como em todos os demais parques. Uma das vítimas foi levada para o Hospital São Lucas e a outra para a unidade de pronto atendimento. Os dois locais não repassam informações sobre o estado de saúde, então, dos pacientes. Absurdo, hein? Absurdo, hein? Vamos lá.